A maior parte dos alunos, tanto das redes públicas como privadas, não voltou à escola. Com as aulas suspensas pela pandemia há um ano, as empresas de uniformes praticamente pararam a produção. Em Taubaté, uma estamparia precisou inovar para não fechar as portas. A produção segue num ritmo bem mais lento. Alguns pedidos até chegaram com a perspectiva do retorno das aulas em 2021. Mas, com a segunda onda da pandemia do coronavírus, as escolas não reabriram e as vendas dos uniformes ficaram para depois. Isso daí, mais uma vez, prejudicou os nossos clientes e, consequentemente, parou a nossa produção. Onde nós, mais uma vez, mantivemos aqui. Estoques estão parados, não temos essa expectativa de quando é que volta e se volta. O nosso consumidor vai ficar apreensivo se vai ou não fazer o uniforme escolar. Por quê? Será que esse ano ainda vai continuar? Será que vai parar as escolas mais uma vez? Além disso, outras empresas que também costumavam fazer suas encomendas cancelaram os pedidos. Nosso segmento, ele respeita muito a sazonalidade, o calendário anual. Onde, no início do ano, a gente espera uniformes escolares, depois tem a festividade de carnaval. E aí o ano sim começa. Nós temos aqui vários segmentos que nós atendemos, sejam eles tanto estudantes, comércio, empresas, fábricas, eventos em geral. Então, tudo isso daí foi onde a pandemia justamente atacou. Então, esse calendário do ano passado praticamente não existiu. A queda na produção dos uniformes escolares foi de 80%. A proibição dos eventos e o home office também atrapalharam as vendas da empresa. O uniforme, ele é uma parte do marketing da empresa. Não havendo essa necessidade, a pessoa não saindo, se mantendo em casa, naturalmente a queda. Sendo que o empresário que trocaria o uniforme dos seus colaboradores para um atendimento presencial, ele acaba optando por segurar e não fazendo esse investimento. Escolas, na sua grande maioria também, tendo aulas, poucas delas, pelo que nós soubemos, exigiram o uso do uniforme na videoaula. Então, logo, toda essa cadeia parou, não tendo essa necessidade. Eventos foram proibidos, escolas suspensas e empresas passando dificuldade de uma maneira geral. Então, assim, o nosso segmento foi bastante afetado. Rafael explica que, para não fechar as portas, precisou inovar, confeccionando peças para profissionais de saúde, máscaras e abrindo mão da quantidade mínima dos pedidos. Nós fizemos bastante aventais, fizemos vários aventais aqui, conseguimos entrar nesse segmento onde houve essa necessidade e aí nós mudamos a nossa produção. E também pedidos voltados para camisetas, que é o nosso uniforme, de uma maneira geral, isso daí nós fizemos o seguinte, nós temos uma quantidade mínima. Essa quantidade mínima, a gente acabou tendo que abrir mão dela para poder pegar os clientes que apareciam. Então, isso foi uma outra manobra que nós fizemos, além, obviamente, das máscaras, que acabou fazendo parte da rotina das empresas e das pessoas aí que, no caso, atenderiam. A fábrica também focou no e-commerce. Uma das ações que nós tomamos foi no site. Então, hoje, acessando o site da empresa, nós temos ali o atendimento totalmente online, onde a gente pode atender os pais, as escolas, fazendo a compra e entregando no conforto da casa, com toda a segurança.